Música Olha a velha, olha aí Olha, eita poxa Olha, aí tá saindo É, água pariu Eita, o budeu passou Eita errada na fazenda, veja aí meu companheiro Me diga que é o Nordeste, que todos são brasileiros Aquele é mais ladrão, que enche a barriga mais linda E é verdade, é Está indo, seus vasos Está indo, seus vasos Bizerro é meladrão, o bizerro, viu Aí você faz assim Fiz erro da raca preta Onça pintada no ponto Quem casa com mulher velha Com medo dos outros Quem casar com a bonitinha Leva aqui que passa só Aê, tá rindo aí, velho Tá rindo aí, velho Minha mãe teve três filhos Pelo menos a bicha aqui é boa Tu é doido Olha a subida, a serra que a gente está subindo Tá sem serra Eita Olha Oh, já Hum Hum